A Jaqueline está acompanhando uma história. Tem um vídeo primeiro aí, Elias? Coloca pra gente o vídeo, um deficiente físico que foi flagrado furtando uma moto. Olha aí, esse rapaz aí, um deficiente físico, é ele quem, sendo que quando a polícia, aparece naquelas imagens furtando uma moto. Ou seja, acabou preso, né, Jaqueline? Boa tarde. Boa tarde, Luares. Boa tarde, amigos de casa. Casa preso, mas detalhe, né, ele não tem essa perna devido a um acidente de moto, um trágico acidente de moto que ele sofreu no passado. Deus deu uma nova chance, mas nem assim aprendeu, né? E outra coisa, ainda não desistiu da moto. Ele entrou numa casa no último dia 2 e furtou essa moto. Só que a polícia foi no vácuo e logo descobriu que era uma pessoa que usava muletas. Aí o grupo de investigação foi diminuindo até que chegou a Tiago Cavalcante Dias, né? Esse rapaz, a gente está divulgando o nome e a imagem porque ele é suspeito de ter cometido outros crimes e a gente está aqui na Delegacia de Furtos e Roubos para entender um pouco mais dessa história. Nosso lado está o delegado Gil Bataus, que é o responsável por essa investigação. Doutor, nem com essa deficiência ele saiu do mundo do crime. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Não, mesmo com essa limitação, ele insistiu na prática criminosa. Vem cá, como é que foi essa investigação até chegar a ele? Então, ele se aproveitou que a residência da vítima estava com o portão destrancado, entrou no local, a moto estava com a chave no contato, o que facilitou bastante para ele. Aí na hora de sair com a motocicleta teve uma certa dificuldade, ele demorou um pouco, mas conseguiu sair e ficou bastante visível que ele carregava muletas na motocicleta. E isso ajudou bastante na qualificação. Na fuga, ele tentou esconder a moto na casa de uma ex-mulher dele, foi visto e aí foi mais fácil ainda de qualificá-lo. Uma vez identificado quem era o autor do crime, passou-se a tentar localizá-lo, porque ele foi beneficiado com progressão de regime e deveria estar fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Porém, quando ele recebeu esse benefício, não tinha o objeto disponível para instalar. Então, ele deveria ficar dentro da residência dele e forneceu o endereço, porém o endereço que ele forneceu ele não se encontrava. E aí foi aquela luta nossa do dia a dia de localizá-lo, mas a gente teve sucesso. E na abordagem, ele explicou o motivo? Teve algum motivo? Se é que tem motivo, né? Inicialmente, ele já havia... Quando ele descobriu... Quando ele foi descoberto, ele ficou sabendo e abandonou a moto na tentativa de não ser preso. Quando nós o localizamos, inicialmente ele negou qualquer participação no crime, porém, quando nós apresentamos o vídeo para ele, aí ele realmente confessa que era ele na moto, não tinha como negar, mas aí ele alega que comprou de terceiros. Mas também não procede, porque nós temos a imagem dele saindo da residência com a motocicleta. Já tem passagens? Várias, ele já tem várias passagens. Ele mesmo e a advogada deles que estava aqui acompanhando o procedimento, informa que tem procedimento por homicídio, roubo majorado, tráfico de drogas. Já a ficha corrida é bastante extensa. Pois é, Aloares. Nem com a segunda chance, saiu do mundo do crime. Depois, daqui a pouquinho, ele vai participar da audiência de custódia. A gente fica na torcida que ele fique guardadinho mais um bom tempo, né, Aloares? É aquela história, né, Jaqueline? A polícia prende demais. O problema é que não fica na cadeia. O cara já tem homicídio, roubo e outros crimes aí e estava em liberdade. Ou seja, ah, não tinha tornozeleira, solta-se mesmo, solta-se mesmo. Só que ao invés de ficar em casa, ele estava aprontando. Nós mostramos essa semana, semana passada, né, o caso também de um camarada com uma muleta furtando uma bicicleta em Goiânia. A gente não sabe se se trata da mesma pessoa ou não, mas um outro crime também que o suspeito aparecia na imagem ali utilizando muletas. Obrigado, Jaqueline. Parabéns pela polícia. Tomara que na audiência de custódia a justiça decida, né, que ele deve permanecer na cadeia. Afinal de contas, tem um rosário de crime aí nas costas.